Fala, Elidio Hortano, Visão, aqui é o Hugo Leonardo, professor aqui do Clã dos Elidio Hortanos. Vamos estar aqui hoje começando um aulão, só resolução de questão, para o agente peritenciário do Goiás, né? Geografia e História do Goiás será nosso tema da aula de hoje. Lembrando aí que vamos estar postando aí resolução de questões para vocês até o dia da sua prova, Elidio Hortano. Então, até o dia da sua prova, toda semana, terá resolução de questão de várias matérias aqui no nosso canal do YouTube, voltado para o seu concurso agente peritenciário do Goiás. Barão, por que só questão? Porque é questão que passa na prova, meu filho. Teoria é fachada, é enganação. Você vê que a maioria dos canais do YouTube que é só de teoria, teoria é teoria. Moço, o que cai na prova é questão. O papo é reto, o português é claro, caveira. A vaga é nossa, a farda é sua. Visão, Elidio Hortano, beleza? Já dá o like logo no vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhuma aula. Dá like, meu filho, você não vai perder o braço. Você dá like não, moço. Mas faz muita diferença para o nosso vídeo. Quanto mais like, mais joga para cima, mais nos incentiva a continuar. Dá like no vídeo. Na descrição desse vídeo, na parte de baixo, tem aí o link do meu canal do YouTube, tem o link do meu Instagram, tem o link para você baixar o material da aula, tem o link para você também entrar no nosso grupo do WhatsApp, só questões agente peritenciário do estado do Goiás, beleza? Vamos agora para os nossos slides, sem mais delongas, vamos pôr com borra aí nesse concurso do agente peritenciário do Goiás. Aí você tem o Instagram do LJ, arroba LJ Aulas Oficial, onde tem promoção, tem cupom desconto, sorteio de camisa carreiras policiais, promoção de cursos online e por aí vai. Tem o nosso Facebook aí para você manter atualizado sobre os concursos públicos que estão saindo, o Facebook do LJ Aulas. Depois aqui, você tem o meu canal do YouTube, onde eu posto lá, LJ, vídeos motivacionais, vídeos de resolução de questão para os concursos públicos, inclusive a AGP em Goiás, né? Muita coisa, dica de como estudar, coisa pra caralho. Meu canal do YouTube, para quem tem visão. Tem também minha principal rede social, que é o Instagram, HugoLeonardoLJAulasVisão, onde você pode estar indo lá para trocar ideia comigo, para a gente conversar mais sobre o concurso, te passar umas ideias, uns planos de estudo, um norte. E também você vê um pouco mais na minha vida, extra preparatório, extra cursos online, extra LJ. Tamo junto? Vamos lá para a primeira questão nossa aí, ó. Questão número 1. Lembrando aí, galera, quem passar no concurso do agente peritenciário do Goiás, manda pra mim uma foto, um videozinho, me fala lá. Vai lá no meu Instagram, fala lá, ô barão, passei no concurso do AGP, vem com as aulas suas, que eu vou estar te mandando na sua casa, onde você morar, a camisa Carreiras Policiais, meu filho. Vou estar te mandando aí a camisa Carreiras Policiais, aonde você estiver, para você estar gravando um video, ou tirando uma foto e mandando para a gente. Visão, beleza? Lá no meu Instagram, tamo junto. Vai lá, HugoLeonardoLJAulasVisão. Questão número 1. Observa a tabela a seguir. Origem dos noivos e noivas Vila Bela de Nossa Senhora do Carmo, de Morrinhos, Goiás, 1835. Morrinhos, Goiás, 1835. Olhe, Jotano, preste muita atenção. Muita gente falou que é difícil pra caralho essa questão, que foi muito complicada. Só que o negócio é o seguinte, Aspera. Você tem que ficar muito atento a essas questões de história e geografia de Belo Horizonte, no título, no título e principalmente no ano. No título e no ano. O ano faz muita, mas muita diferença. Barãozinho, teve muita gente que deu uma de boca de égua lá na prova, que deu uma de boca de muranga. Não pode fazer isso. Não, meu filho. Se você chegar assim, você vai tomar porrada. Geografia e História de BH não tem nem faculdade, não tem nem curso de licenciatura. Então, com certeza, vai dar porrada em muita gente. Então, o ano faz muita diferença nesses concursos que envolvem história, seja de BH, seja de Goiás, seja do Brasil, seja geral dos Estados Unidos. Não faz diferença. O ano faz muita diferença. Véi, não faz diferença qual deles seja. O ano faz muita diferença. É muito interessante você prestar atenção na questão do ano, beleza? Voltando para o slide. Você percebe aqui também a questão do rodapé, ó. Registro de casamentos da paróquia. Ou seja, aqui é a origem. Aqui mostra a origem das pessoas que vieram casar em uma cidade de Goiás. Ó, a origem das pessoas que vieram se casar na cidade de Goiás. Você percebe que a maioria dessas pessoas, você começar a ler aqui, você vai perceber a origem de uma cidade aqui de Goiás, uma cidade aqui de Minas, outra de Minas e por aí vai andando. Então, você percebe que a maioria da origem do pessoal que está vindo aqui casar em Goiás é tudo de Minas. Ó, Barãozinho, por que está vindo esse tanto de gente? Por que esses mineiros estão tudo subindo aqui para o Goiás para casar com a gente? A maioria deles é tudo de Minas. Ó, a maioria dos boca de água que está subindo lá para o Goiás é de Minas. Barãozinho, aí você me pergunta, por que, Barão, a maioria? Aí que eu te falo, não é ano 1835? Não é ano 1854? O que é isso aí? O que é isso aí, meu filho? Caveira, filho. Isso aí é o quê? Isso aí é pós-crise aurífera. É pós a crise do ouro. Esse ano é após a crise do ouro, Elidio Hortano. Teve a crise do ouro lá em Minas Gerais, que ocorreu no século XVIII, finalzinho do século XVIII, 1700 e borrachinha, finalzinho do século XVIII ocorreu a crise do ouro. O que aconteceu? Portugal estava vendo a produção de ouro, estava achando, estava... Você está doido, respira, empolga demais. Portugal estava empolgando demais com o ouro em Minas, começou a dar porrada nos mineiros, porque o ouro estava diminuindo. A quantidade de ouro em Minas Gerais estava diminuindo. Estava tendo muita dificuldade em encontrar ouro em Minas. Que, né, ouro, extraiu muito ouro durante o tempo. Então estava caindo, normal, normal, padrão. Só que Portugal não enxergou assim. Portugal achou que os mineiros estavam passando mel na boca desse, começou a dar porrada, aumentando imposto. É quinto, é derrama, é pau quebrando. Não faz muita diferença para vocês os impostos que ocorreram lá em Minas, não. Enfim, Portugal começou a meter o pau no imposto em cima dos mineiros. O que os mineiros fizeram? O que o mineiro pensou? Pera aí, parceiro, pera aí. O negócio é o seguinte. Não estou me encontrando ouro aqui na cidade. Os portugueses estão metendo as caras com a gente, e aumentando os impostos. Vamos sair dessa merda, velho. Deixa essa bagaça para eles. Partiu Goiás. Goiânia, não deu para segurar a barra. Então eu cheguei. Subir tudo para Goiás. Tanto é que, pega essa, pega a visão, pega a visão. Pega a visão, olha de Otano. Caveira, pô. Olha a dica que eu vou te dar aqui agora. Até o ano de 1816, crise do ouro. O auge foi no finalzinho de 1700 e borrachinha. Agora, 1816, até lá, Uberlândia, Triângulo Mineiro ali, era de Goiás. Lembra, moço? Escreve isso no meio da testa sua. Escreve isso no meio da testa sua ali, Jontano. Até 1816, o Triângulo Mineiro era do estado do Goiás. Uberlândia, aquela bagaceira ali. De tanto subir Mineiro para lá, Goiás foi e falou assim, moço, pega esse trem para vocês. Praticamente só mora Mineiro aí, ué. Subiu tanto Mineiro, mas tanto Mineiro ali para o sul, ali do Goiás, aquele lado ali do Goiás ali. Subiu tanto Mineiro para aquele lado ali, que praticamente os Mineiros dominaram tanto aquele ali, que pegou para Minas essa parte. Então aquela parte do Triângulo Mineiro, de Uberlândia ali, era de Goiás. Visão, hein? Até 1816. Lembra disso. Pode ser questão de prova. Caveira, pô. Beleza, LJ, Jontano? Então, enfim, voltando para o nosso raciocínio. Então, essa tabela, ela ocorre literalmente após, bem após a crise do ouro. Subiu gente pra caralho pra Goiás, porque até estava tendo crise em Minas. Voltando para a nossa tabela. Por isso que você percebe aí, LJ, Jontano, muita gente, LJ, Jontano, muita gente de Minas subindo para o Goiás. Essa é a explicação. Como é que você pensa assim, Barão? Eu penso por causa do ano. Por isso que eu falo, história e geografia, ano faz muita diferença. Vamos lá. A população de Goiás na transição da mineração para a pecuária. O que eu falei pra vocês? Precisava o cara citar? Não precisava, né, véi? O papo reto português é clara aspira. Precisava o cara falar que é na transição da mineração para a pecuária? Com certeza não, caveira. Vamos lá. A tabela citada é uma amostra em nível local da dinâmica populacional goiana na primeira metade do século XIX, indicando a situação de... Lembrando aí, ali, voltando para o pessoal que tem muita dúvida sobre a questão de século, né? Por exemplo, ó, ano 1800. Ano 1800. Que século é esse? Você aí de casa me fala. Ano 1800. Eu tô pegando as merda aí, você ainda tá vendo que minha letra ainda tá uma merda aqui, né? Mas não salva muito pessoalmente, não, viu? Mas enfim, vamos lá. Ó, ano 1800. Que século é esse? Que século é esse? Esse é o século XVIII. O abarãozinho, como é que você sabe? Esse é o século XIX... Epa, atendi não, abarão. Ele de Rotana, é o macetão é o seguinte. Corta pro pai, por pai. O macetão é o seguinte, filho, ó. Corta pra mim. Se terminou em 00, o que tiver na frente é o século. Século XVIII, então. Terminou em 00, o que tiver na frente é o século XVIII. Não terminou em 00, você soma os números. 1 mais 8 vai te dar um 9. 1 mais 8 vai te dar um 9. 9, ou seja, século o quê? 19, entendeu? Então se for ano 1900, 1900, que século que é esse? Século o quê? 19. Você pega os números da frente porque termina em 00. Se for ano 1935, 1935, o que é que você faz? Você soma as duas primeiras casas, porque não terminou em 00. 1 mais 9 vai te dar o quê? 20, ou seja, ele de Rotana, isso é o quê? Século XX, isso é visão. Olá, passando essa dica, vamos pra letra A. Beleza, a tabela citada é uma amostra de nível local dinâmico da população de Goiânia na primeira metástica de 19, indicando qual situação, o que é que indica essa tabela? Letra A, deslocamento populacional de mineiros para principalmente o sul de Goiás, intensificando a ocupação de terras agricultáveis. Com certeza, essa é nossa alternativa certa. Por que, barãozinho, que essa é nossa alternativa certa, meu filho? Por que, barão? Por que que essa é nossa alternativa, ó? Verdadeira. Por quê? É o papo é esse aí, velho, que eu falei pra vocês. Ó, deslocamento populacional de mineiros, mineiros, o que mais mostra na tabela é mineiros, para principalmente sul, né? Tanto é que foi tanto mineiro pra lá que o Berlândia ficou pra nós. Foi tanto Minas aí pra Goiás que o Berlândia ficou pra nós. O Berlândia era seus, né? Os mineiros passaram a mão de tanto subir pra aí. Ó, ocupação de terras agricultáveis, né? Largou a mineração pra lá, porque o ouro estava em crise. Em 1835, largou o ouro pra lá e foi mexer com agricultura. Letra V. Ó, ó, letra A de aprovação. Beleza. Letra B. Letra A é nossa resposta. Vamos pra letra B. Casamentos em dogãos, o que é explicado pela prática cultural comum em Goiás de escolher cônjuges com alguma ligação consanguínea. Não tem como afirmar isso pela tabela. O pessoal ficou com muita dúvida nessa questão, velho. Não tem como ter dúvida, não, velho. É só saber interpretar. Não tem como. Não tem como afirmar nada disso, que os goianos preferiam casar só com o goiano, mineiros só com o mineiro. Não tem como afirmar só isso. Até porque lá não mostra a relação entre Minas e Goiás de casamento de mineiro com o goiano. Só mostra a origem de quem... Só mostra a origem. Ó, ou veio de Minas, ou veio de Goiás, ou veio de Minas, ou veio de Goiás. Não mostra a relação de casamento com o outro, ou só de um, ou só de outro. Não tem como essa letra B ser a nossa resposta. Letra C. Dinamismo econômico com intensa circulação de produtos, pessoas entre os arraiais goianos. Ó, velho, a tabela fala escancaradamente, que eu já cansei de falar, ó, cansei de falar pra vocês nessa aula aqui, pra ficar atento no que, ali, Jotano? Ficar atento aqui, ó, no rodapé. Ficar atento no rodapé. Isso é o que, barãozinho? Isso é o que? Visão. A vaga é nossa, a farda é sua, pô. Caveira. Fiquem atentos no rodapé. Ó lá, ó, registro de casamentos. Essa tabela envolve alguma coisa, influenciando a economia do estado de Goiás? Nada a ver. Então, isso aqui, ó, não consta, LJ, Jotano. Isso aqui não consta. Vamos pegar o de vermelho aqui, ó. Tá falso a afirmação B. Tá falso a afirmação C. Não tem nada a ver com o sistema econômico. Nada a ver. Tá falando de casamento. Vamos lá. Relevância tardia do bandeirantismo. Opa! Isso aqui é importantíssimo. Demográfico Goiânia, explicando a presença de vários nubens procedentes da cidade paulista. Olha, lembrando aí que os bandeirantes... Quem eram os bandeirantes? Primeira conversa é essa aqui. Corta pra mim. Corta pro pai. Primeiro pensamento, LJ, Jotano. Quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram pessoas que desbravavam o Brasil. Saiu no estado de São Paulo pra desbravar. A origem deles começaram ali em São Paulo. Eles desbravavam o Brasil, os bandeirantes. Qual que é que aconteceu? Os bandeirantes... Ô, barãozinho, os bandeirantes são importantes pra mim, moço. Pra caralho, meu parceiro. Os bandeirantes têm suma importância na descoberta do Goiás. Entenda isso. Visão. Os bandeirantes têm suma importância na descoberta do Goiás ali, Jotano. Muita importância. Muita. Os bandeirantes que partiram ali de São Paulo foram primeiro pra Minas, pra mexer com mineração, né? Na época que o ouro tava pegando pesado, tava dando bom, tava dando bom. O que é que os portugueses viram? Que tava chegando gente demais de outros lugares, de São Paulo e por aí vai. Os bandeirantes estavam enchendo em Minas Gerais. Deu porrada nos bandeirantes. Portugal deu porrada nos bandeirantes. Se fosse uma prioridade de mexer aqui em Minas Gerais e no ouro, pra mandar pra nós, pra nós, usufruir pra nós comer nas costas do Brasil, a prioridade aqui vai ser do povo de Portugal, dos portugueses. Vai ser pra gente. Então, deu porrada nos bandeirantes. Os bandeirantes não concordaram com isso. E os bandeirantes estavam aqui, ó. Em São Paulo, subiu pra Minas, tomou porrada. Tomou porrada de Portugal. Portugal queria priorizar pra eles. Usufruir do ouro. O que é que os bandeirantes fizeram? Subiram para Goiás. Então, a questão do ouro, a questão do ouro influenciou diretamente. Presta atenção que isso é questão de prova, pô. Caveira. A questão do ouro influenciou diretamente na descoberta do Goiás. Visão. Então, os bandeirantes foram quem descobriram o Goiás? Com certeza. Anota isso no seu caderninho. Anota isso. Coloca a canetinha verde fluorescente em cima. Cola esse papel. Enfrente sua cadeirinha de pensar. Lá no banheiro. Toda vez que você sentar pra pensar, meu filho, você meteu o oi nesse trem. Porque faz muita diferença. Muito, LJ. Os bandeirantes tem papel crucial na descoberta do Goiás. O ouro também tem papel crucial. Foi por causa deles, por causa da porrada que eles tomaram pra não poder mexer com o ouro de Portugal, que eles subiram pra Goiás. E descobriram o Goiás, certo? LJ. O que acontece é o seguinte. Os bandeirantes, já... Presta atenção. Pega o raciocínio lógico comigo. Presta atenção. Corta pro pai. Corta pra mim. Ó. Fazem igual o Goku quando vai fazer teletransporte. LJ. Hortano, presta atenção comigo, LJ. Pelo amor de Deus. Tem como errar essa letra D? Não, velho. Não tem, velho. Tem que ser muito boca aberta. LJ. Hortano, se os bandeirantes, se os bandeirantes, quando o ouro tava bombando, foi tentar usufruir do ouro, tomou porrada dos portugueses e subiu pra Goiás, os bandeirantes foram pro Goiás antes da crise do ouro ou depois da crise do ouro? Fala comigo, você aí de casa. Se os bandeirantes descobriram o Goiás, descobriram o Goiás, se os bandeirantes tomaram porrada de Portugal pra não usufruir do ouro, quando o ouro tava em alta, então os bandeirantes foram pro Goiás antes da crise do ouro. Visão. Eles tomaram porrada na crise do ouro. Eles tomaram porrada na época que o ouro tava em alta, subiu pro Goiás. Ou seja, eles subiram antes do ouro e entrar em crise. Então, a alternativa letra dele, ele fala que relevância tardia do bandeirantismo. Mentira, pô. Mentira. Mentira. A maioria dos bandeirantes saíram de São Paulo. Realmente, tá certo nessa afirmação, falando que saiu de São Paulo. Mas relevância tardia. Os bandeirantes foram os primeiros boca de ego, os primeiros loucos que chegou em Goiânia, foram os bandeirantes, filho. Os primeiros malucos que chegou em Goiânia foram os bandeirantes que chegou lá no Goiás. Então, não tem nada de relevância tardia. Eles chegaram antes da crise do ouro. A tabela é 1835. É pós-crise do ouro. Os bandeirantes já estavam ali há muito tempo. Ele quer dizer que os bandeirantes chegaram em 1835. Mentira. Isso é mentira, ele juntando, entendeu? Letra D. Fique atento, bandeirantes. Os bandeirantes fizeram... Pode perguntar na sua prova. Os bandeirantes fizeram importância crucial na descoberta do Goiás? Com certeza. Sim ou claro? Com certeza. Vieram de onde? São Paulo. Origem principal dos bandeirantes. Certo? Chegaram antes ou depois da crise do ouro? Os bandeirantes chegaram antes da crise do ouro. Visão. Beleza? Então, a letra D está errada. Vamos para os slides. Letra E. Predomínio do escravismo. Uma vez que após a crise, a orifra é a maioria dos escravos. Velho, se está certo ou está errado que tem predomínio ou não tem de escravismo, velho. Essa alternativa aqui está falsa, velho. Assim como a letra D. Por que a letra D está falsa também, Barão? Porque é simples, filho. Está falando de escravismo na nossa tabela? L de Hortano, a tabela, ela fala daquilo que está escrito no rodapé. Muita atenção no rodapé. Ó, 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 ó. Muita atenção no rodapé, L de Hortano. A tabela aspira. Ela fala daquilo que está escrito no rodapé, ó. Ó, para você ver como é que apaga. Mais bonitinho, ó. Gachinha de papai. Tem mais gostoso. Ó, para você ver, L de Hortano, como é que esse trem apaga. Muito melhor que quatro, sujando mão, aquela bagunça toda, pau quebrando. Confusão, cachinha de fósforo. Esse aqui é o melhor jeito de dar aula de jeito aqui, velho. Ó lá, ó. Foca no rodapé. O rodapé está falando de casamentos. Está falando de origem desses pessoal que casou lá nessa cidade de Goiás. Em algum momento aqui você está vendo a palavra escravidão. Aonde, L de Hortano? Você está vendo a palavra escravidão, velho? Pelo amor de Deus, me ajuda. E o povo ainda teve dúvida nessas alternativas. Principalmente na letra D, na letra E. O pessoal teve dúvida demais. Mas é gente pra caralho, filho. Gente pra caralho que eu vi reclamando sobre essa questão. Principalmente na letra D, na letra E. Tem que saber interpretar. Vamos meter o pau na questão. Porque a vaga é nossa, a farda é sua. Caveira. Visão. Vamos pra próxima questão lá. Vamos pro slide. Questão número 2. Considere o mapa e as informações a seguir. Liotano, lembrando que eu sempre tiro, sugo o máximo de informações possíveis da questão. Por isso que minha aula às vezes demora um pouco na questão. Porque eu não estou aqui pra resolver um milhão de questões. Eu estou aqui pra você sair sabendo aquilo que eu te ensinei. Visão, entendeu? Como dizia Bruce Lee. Não tenho medo do cara que sabe mil chutes. Mas sim do cara que treinou o mesmo chute mil vezes. Caveira. Aquele cara que fica estudando um tanto de treino. Não aprende nada. Não adianta. Nunca passa, filho. Agora o cara que estuda e realmente aprende aquilo ali. Ele passa, entendeu? E minha aula. Quem já me conhece sabe que eu tento falar o máximo possível. Utilizo as questões pra explicar também da matéria. Em cima das questões. Relembrar fatos importantes em cima da questão. E também, não só aquele professor robô. Que fica aqui. Eu gosto de fazer uma piada. Brincar. Porque a gente já sabe que a aula em si traz um tom de chatura. De tédio. Eu tenho que quebrar o clima bastante. Pra ela ficar bacana. E deixar ela bem dinâmica. E tal. E conversar. E rir. E fazer piada. Trocar uma ideia com vocês. Pra passar a informação de uma forma mais tranquila. Mais suave. Mais de fácil entendimento. Beleza? Professor padrão. Não sou eu. Se você gosta de professor padrão. Não vai encontrar ele comigo. Pode ter certeza. Quem já acompanha minhas aulas. Sabe disso. Vamos voltar lá pras questões. Então. Vamos pôr com o Borna Estrem. Considera o mapa e as informações a seguir. Então temos um mapa aqui. Do estado do Goiás. Certo? Aqui ó. Temos aqui ó. O entorno do Distrito Federal. Certo? Estado de Goiás. Regiões de planejamento. Vamos lá. Considera o mapa e as informações a seguir. Considerando o mapa. Ele vai falar uma informação sobre o mapa. A região apresenta uma baixa representatividade. Na produção agrícola. E nos efetivos de rebanhos. Em parte. Justificada pelas restrições impostas. Pelo meio físico. No conjunto das regiões goianas. Está. Esta né. Tem a menor participação. Do PIB. Produto Interno Bruto do Estado. Em 2015. Trata-se de qual região indicada no mapa. Com qual número. LJ. Estão adotando. Vamos lá. Filho. O negócio é o seguinte. O cara falou. O cara falou para a gente aqui. Vamos pegar as informações que o cara falou. O cara falou para mim. A região apresenta baixa. Baixa representatividade no PIB. No PIB. Ó. 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 Nos rebanhos. Ó. Baixa representatividade. Não. Baixa representatividade na produção agrícola. E nos efetivos rebanhos. Em parte justificado o que? Pela restrição imposta pelo meio físico. Olha as dicas que o cara deu. No conjunto das regiões goianas. Esta tem a menor participação. Quem é que tem menor participação no PIB? Quem é que por causa de restrição de meio físico não consegue ter produtividade? Quem é que tem pouca representação na parte agrícola e de rebanhos de Goiás? Quem é? Liotano. Com certeza é quem. Você aí de casa já matou uma pau que eu sei. É Liotano Nato. É o 2, pô. Quem é o 2, Marão? O 2 é o Nordeste do Goiás. Nordeste, Liotano. Ó. O 2 é o Nordeste, filho. O 2 é o Nordeste do Goiás. Entendeu? Nordeste do Goiás. O 2. Região 2 é a região que tem baixa representatividade no PIB do estado do Goiás. É a região 2. É o Nordeste do Goiás. Lá tem produção agrícola? Tem. Não pode falar que não tem. Presta atenção nisso. Lá tem produção de grãos? Sim. Lá tem produção de... Lá tem muito rebanho? Tem. Bovino? Tem. Sim. Tanto é que lá, entre agrícola de grãos e entre bovino, Liotano, ó. Bovino é o que mais ganha no Nordeste, hein? Se perguntar lá no bovino, a parte de rebanhos bovinos é o que mais tem no Nordeste do Goiás. Tem mais do que a produção de grãos. Mas ainda assim, mesmo tendo mais bovino do que grãos lá no Nordeste do Goiás, ainda assim, a representatividade de rebanhos do Nordeste é muito baixa em vista do Estado num todo, beleza? Produto tem mais rebanho do que grãos, mas é muito baixa em vista do Estado num todo. Visão, Liotano. Visão. Entendeu? Então o 2 aí é o Nordeste, certo? É onde tem essa representatividade menor que ele falou. E sobre a questão aí do meio físico, ele falou que o meio físico também impõe dificuldades pra essa produção agrícola. Sabe por quê? Porque lá tem muito cerrado. Lá tem muito cerrado. O cerrado, Liotano, aqui, ó, aqui no 2, aqui, ó, no Nordeste do Goiás, o cerrado, Liotano, tá muito presente aqui, ó. O cerrado que parece muito com as savanas, pra quem não lembra, aquela savana africana, certo? O cerrado parece muito com ela, com aquela savana africana, Liotano. Lembra pra mim aí, ó, o cerrado e Pantanal. Tanto o cerrado quanto o Pantanal, Liotano, estão aqui, ó, no 2, no Nordeste. Então, o Nordeste, ele tem muito cerrado, ele tem muito Pantanal, né, tem muita mata aqui no Nordeste do Goiás. Por isso que dificulta a questão da agricultura, por causa de lei, leis ambientais, aquela coisa toda, entendeu? Então, é o Nordeste que tem menos representatividade no PIB do estado do Goiás. Muito atento, fico muito esperto, que a prova vai tentar te empurrar. Já vi muitas bancas fazer isso. A Banqueados não é uma banca boca aberta, é uma banca caveira. A prova vai te empurrar falando que o Leste do Goiás tem pouca produtividade no PIB. Isso é uma mentira! Ah, por que isso é mentira, barãozinho? Filho, tá na cara. Leste não influencia só Nordeste, não. Leste é Nordeste e Sudeste, velho. E o Sudeste tem muita empresa automobilística, tá muito influenciado na agricultura do estado do Goiás. O Sudeste é fortíssimo no PIB do Goiás. O Nordeste que é fraco. O Nordeste do Goiás, estamos falando de Goiás, não é de Brasil. O Nordeste do Goiás é fraco no PIB, o Sudeste do Goiás é forte. Então se o cara falar que o Leste do Goiás tem pouca representatividade no PIB, ele está te fraudando. Leste não, é o Nordeste. Visão, meu filho. Finalizamos aqui, mais uma aula aqui pra você, né? Uma aula aqui, só resolução de questão do estado de Goiás, né? A gente é de Geografia e História do estado de Goiás, pra você que vai passar nesse concurso público pra gente. Espero você nas próximas aulas. Toda semana vai ter aula pra você. Fique junto com a gente, forte. Vamos pegar essa vaga, a vaga é nossa, a farda é sua. Me acompanha lá no meu canal, pra quem tem visão, muito mais aula, dicas motivacionais e por aí vai. Me acompanha lá no meu canal, pra quem tem visão. Vai lá no meu Instagram, HugoLeonardoLJAulasVisão. E lembra, a caminhada só acaba quando alcançamos a farda. Ó visão! Então... E aí